Eu vi de perto a sua ilícção Eu vi um deserto em explosão Eu vi a chuva destruir Eu vi o vento te levar Eu vi o medo em seu olhar Eu vi de perto a imensisão De quem já deixou de sonhar Eu vi a o prato vazio Eu vi a a terra temer Eu vi a tudo fora do lugar E se eu entregar Algumas flores mudas O que é que vão pensar de nós? Eu vi o medo de pensar Eu vi o medo de ser medo de agir Eu vi o medo de lutar Eu vi o medo de sorrir Mesmo assim ainda ser feliz Será que é feliz? Quem deixou de sonhar Quem nunca acreditou no amor Quem sabe algum lugar Passados e de volta o lado oscila Talvez um lugar melhor Talvez melhor pra nós Quem sabe algum lugar Talvez a gente possa se encontrar Quem sabe um novo amanhã Dá até pra imaginar Quem sabe algum lugar Passados e de volta o lado oscila Talvez um lugar melhor Talvez melhor pra nós Quem sabe algum lugar Talvez a gente possa se encontrar Quem sabe um novo amanhã Dá até pra imaginar E até pra imaginar Amo D 효な Gas São G allemaal G G Obrigado.